Você pode começar a atender clientes online e você consegue possivelmente expandir as suas áreas de atuação, a sua região de atuação, porque além de conseguir clientes só no mundo offline, a partir do momento que a gente tem um site, a gente pode buscar clientes em outros locais do país ou às vezes até fora do Brasil, se fizer sentido para você. Basta saber se você consegue lidar com a logística de às vezes ter um processo ali em outro estado, mas caso positivo, você pode ampliar as suas possibilidades. Às vezes o mercado na minha cidade está ruim. Ok, cria um site, tenta buscar um outro mercado e vê se dá certo, tenta alavancar a sua carreira por lá. E isso também, a gente já gravou um conteúdo aqui neste podcast sobre as tendências de marketing jurídico e uma das tendências de marketing jurídico é criar uma experiência online para os nossos clientes. E o site é um dos pressupostos para que a gente consiga criar uma boa experiência online, é um momento inicial de contato. E o quarto ponto que a gente traz aqui para vocês, aqui dentro desse ponto de importância de ter um site, é que você ter um bom site, você passa uma reputação, você tem uma imagem diferenciada. Às vezes a gente tem em um escritório que só tem um Instagram, só tem um LinkedIn, mas não tem um site adicional, dependendo do cliente, ele vai ficar assim, poxa, por que eles não têm? Será que eles não são sérios? Qual é a história deles, sabe? Então, a questão de ter um site passa uma credibilidade grande, porque muitas vezes, especialmente nesse momento de pandemia, pós-pandemia que a gente vive, é muito importante a gente ter uma presença online ali, em que a pessoa pode, se ela está interessada em conhecer melhor o seu trabalho, ela consegue te acessar facilmente ali, entender um pouco melhor a sua atuação, entender mais sobre você. Então, assim, se a pessoa tem esse interesse, ela conseguir acessar seu site e ver quem você é, vai te gerar muito mais credibilidade do que a pessoa tentar buscar mais sobre você e não te encontrar no Google, né? Gera até uma certa desconfiança, insegurança, se a pessoa está, de fato, interessada em saber mais sobre você. É, e tem gente que brinca, né? Que quem não está online não existe. E é um pouco disso mesmo, né? Assim, realmente, se alguém pesquisou o nome do seu escritório no Google e não é você que está ali no primeiro lugar contando o que você gostaria que a pessoa recebesse de informação, e você está perdendo uma oportunidade muito grande de gerar mais valor para a sua marca, gerar mais valor para aquele potencial cliente.